Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo para vocês mais uma gameplay comentada do canal e hoje gurizada para mais um vídeo de Black Ops 2 aqui para vocês né galera para mais um episódio da nossa série em busca dos dogs galera para quem não conhece essa série que eu tento pegar dogs mas não é simplesmente pegar esse dogs aqui gurizada o dogs tem que vir na cesta básica beleza então a gente vai de vant cesta básica e vant de resposta aqui hoje beleza hoje não né normalmente eu sempre uso isso a clássica eu vou utilizar aqui vamos jogar aqui de M27 na verdade já tinha gravado o episódio só que acabou que eu não tinha gravado o meu áudio e então vou ter que estar regravando o episódio aqui cara mas não se preocupe que só tinha vindo vindo o AV e vant de resposta e guardião cara então vamos ver se agora nossa segunda tentativa aqui a gente consegue pegar uma coisa um pouquinho melhor beleza então vou dar um cortezinho aqui vou procurar uma partida e assim que eu achar eu volto beleza aguardem aí voltamos aqui gurizada no mapa Iêmen para o mata mata em equipe vamos embora ver que a gente consegue arrumar último episódio eu não me lembro qual o mapa foi mas o episódio no qual eu peguei dogs e o cara acabou me roubando foi nesse mapa aqui mano então opa essa classe aqui vamos ver se dá sorte de a gente pegar coisa boa aqui nesse mapa só botar o vagabundo aqui beleza vamos começar aqui ó na sabedoria vamos pegar o primeiro vagabundo que vai vir aqui ó o cara lá ó faz tempo que eu não jogo tá galera então minha mira não tá tão afiada assim então eu nem vou ir ali ó para não morrer para aquele cara que tá mirandinho BR vamos ver se a gente pega ele pelas costas aqui no bagulhete mano vamos ver se a gente pega ó ó viu cara tu te enganei mano te enganei como eu falei para você já tinha gravado o episódio mas infelizmente não gravou meu áudio cara na verdade gravou só que foi o áudio que gravou foi o áudio da bebica mano então ficou muito baixo não dava para usar então tive que regravar aqui mano e até agora meus teammates estão matando aqui não estão deixando nada para mim a gente pega um vagabundo aqui ó os caras o cara lá beleza do esquio em e esse mapa é muito grande eu não gosto muito dele ó boa o envio um que ozinho a gente já pega o primeiro em mano e esse otário vim aqui a gente pega o carinho aqui ó o cara ele tá deitado lá vem aí galera foi o primeiro aqui beleza o cara destruiu meu envio sai da frente vamos tocar aqui mesmo porque eu sou vida louca velho acho que é só até e boa uma arma vamos lá galera primeiro carpeque do episódio aqui mano vou tentar trazer vídeo essa a tá de brincadeira cara caralho no outro episódio que eu tinha gravado também tinha vindo guardião cara na da primeira mano meu deus do céu mano vem cá filha da mãe roubaram minha aqui ó ah não morre cara é muito ruim velho tu não merecei me matar eu quero pegar uma arma aqui cara cadê a arma aqui emitar beleza olha a classe do cara mano de imitar vamos usar o carrinho aqui então pra uma brincadinha também né mano vamos lá carrinho vamos lá carrinho se a gente pega vem aqui chupa otário vambora vambora se a gente pega um cara aqui ó o cara lá a arma tá sem estoque mano aí é foda eu odeio jogar sem estoque cara mas é o que tem pra nós né mano vamos por aqui vamos pegar mais um o cara lá velho corre viado atrás do carro cantar do carro mesmo solta aqui o av acho que ele vai nascer aqui beleza foi mais um galera o cara tá atrás de mim corre vamos soltar o vante aqui de resposta o cara aqui só no hipfire e tinha outro cara se não tivesse outro tinha roupa é nossa é nossa vamos soltar aqui mesmo galera porque eu não quero perder muito tempo hoje mano vamos esperar os vagabundinho vim aqui ó os caras aqui mas eu não vou ir lá porque eu vou perder meu card package vamos ver o que vai vir mano tá de brincadeira cara ai caralho filha da mãe de sniper me matou eu falei no outro episódio galera que na minha conta não vai vir dogs cara na moral cara quando tu tem cadeia alto tu joga bem não vem coisa boa no card package mano no próximo episódio eu vou pegar uma conta toda zoada com cadê negativo aí eu caralho aí eu gravo mano porque na minha conta não vai vir cara na moral velho na minha conta não vai vir nada mano tem um cara aqui já morreu vamos tentar pegar mais um pô esse cara tá detonando meus bagulho tudo mano cara lá galera matando um viado sai daqui com calma o cara tá aqui ó galera ó mete a cara filha da mãe opa vamos subir aqui então vagabundinho lá tem dois double kill do zigueira solta o av opa tem um cara aqui vai ser tu mesmo do meu card package eu vou matar esse cara que tá camperando aqui eu vou matar esse cara aqui ó carai tá detonando tudo véi vamos tocar aqui mesmo cara ai eu vou perder véi tomara que não perca mano acho que não vai não vai não vou perder não eu só tô camperando essa casinha aqui mano porque tem um vagabundo camperando ali ó ai puta que pariu cara pelo menos eu tô perto ah veio o passaralho tá de brincanagem cara não vai vir nada galera não vai vir dog essa série vai ser infinita mano essa série vai ser infinita cara lightning strike beleza ai filha da mãe vaza daqui vão vazar vão vazar bom galera game 3 já tá chegando no final espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram já sabe deixa aquele like o favorito pra ajudar a divulgação do vídeo e do canal e me deixa um comentário vocês acharam desse episódio mano foi 3 carpeg de só porcaria véi caralho morri pro camper véi vamos soltar o lightning strike aqui vamos soltar aqui ó a sabedoria onde vocês vão me vagabundo aqui ó o cara vindo lá sabei que falei que ele ia vir ih caralho olha lá o feed mano quase feed lá de lightning strike então tá aí galera deixa eu mutar os caras aqui pra eles não falar eu vou me despedindo por aqui lembrando que essa semana vai ter eu vou tentar postar vídeo todo dia tá galera então vamos tentar bater os 300 likezinho nesse vídeo aqui não joguei tão bem assim 25 barra 5 conseguimos pegar aí 3 car package esse mapa era bem grande cara então é bem complicado de pegar bastante coisa pelo fato de o mapa ser grande e os teammates matar nós né cara estatística olha só o cara mano então tá aí galera vou me despedindo por aqui falou até mais e fui